Silvio e Sargento Rodrigues, a presidência declara aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência suspende os trabalhos, subiu o método terminal. A presidência nos tem do pará 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta e a receber, discutir e votar a proporção da comissão. Passa-se a 3ª fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança por pedido de informações sobre o processo decisório que levou ao fechamento do presídio de Leopoldina, localizado em Leopoldina. Nos seguintes termos, quais foram os critérios utilizados para determinar o fechamento do presídio de Leopoldina? Houve algum estudo ou avaliação prévia que justificasse essa decisão? Quais autoridades ou órgãos foram consultados durante o processo de tomada de decisão? A comunidade local, incluindo representantes da sociedade civil e autoridades principais, foi ouvida em algum momento? Qual será o destino dos detentos que estavam custodiados no presídio? Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, que eu aprovo permaneço com 50 aprovados. Aqui é para o Bruno mesmo, não é? É, para o Bruno. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engle, para que eu possa apresentar requerimentos de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que faça a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, seja realizada audiência para debater a política estadual de segurança pública, especialmente em relação às condições para a realização de policiamento extensivo, ponto este que abrangerá a adoção da modalidade de policiamento unitário, a qual, pela ausência da supremacia e de força, coloca a vida e a integridade física dos policiais em risco, assim, diante da gravidade do exposto, quanto com apoio dos pares na aprovação desse requerimento e, para tanto, requer o comparecimento do comandante-geral da Polícia Militar nos termos do exercício 7º e 8º do artigo 100 do Regimento Interno. Também que seja realizada audiência pública para debater e reivindicar o pagamento integral das diárias devido aos policiais militares que deslocam de sua sede por motivos de serviço. Inúmeras são as denúncias encaminhadas a essa comissão, que relatam o pagamento fracionado de diárias, a exemplo dos alunos do Cefs 1, que, embora empenhados para a realização de prova durante cinco dias, receberam 2,5 diárias, da mesma forma, os participantes do treinamento policial básico, o TPB, hora realizado na sede do 26º BPM Itabira. Não obstante as atividades, abrangerem cinco dias, receberam apenas três dias diárias. Em outros casos, como os policiais militares do Tático Moral do 44 BPM, em Almenara, em que, pés empenhados com frequência para reforço de tacamento e ou companhias, não recebem diárias. Assim, tendo em vista que os militares são detentores do direito de serem indenizados das despesas de alimentação e hospedagem, com apoio dos pares. E, para tanto, requer o comparecimento do comandante-geral da Polícia Militar nos termos do inciso 7º e 8º do artigo 100 do Regimento Interno. Também que seja realizada audiência pública para debater o funcionamento do chamado plantão digital e seus reflexos nas atribuições da Polícia Militar, sendo relatos enviados a essa comissão. Uma guarnição da Polícia Militar que conduziu o autor de furto de cabos de transmissão e energia elétrica após percorrer 50 quilômetros até o município de Fortaleza de Minas, para apresentar o criminoso à autoridade de polícia judiciária, foi obrigada a se deslocar até a Delegacia de São Sebastião do Paraíso, onde, às 1 hora e 48 minutos, foi informada que a respectiva ocorrência era de número 143. Está prestando atenção. E, portanto, seriam atendidos amanhã, após as 7 horas. Noticiam ainda que, tal como ocorre em outras delegacias de Polícia Civil, a guarnição aguardou 10 horas e 30 minutos pelo atendimento, que ocorreu às 10 horas e 30 horas, em um local inapropriado, sem a menor dignidade, onde não tem sala de espera e o agente da Polícia Civil tranca a porta e não tem acesso ao interior sequer para utilizar o sanitário. Desta forma, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares e, para tanto, requer o comparecimento do comandante-geral da Polícia Militar e a chefe da Polícia Civil nos termos do inciso 7º e 8º do artigo 100 do Regimento Interno. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais a pedir providência para que seja ampliado o efetivo do policiamento ambiental na região de Félixlândia, próximo à repesa de Três Marias, naquela localidade. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir de providência para determinar a imediata situação dos efeitos da portaria 05-2024, subscrita pelo Diretor-Geral da Penitenciária de Segurança Máxima, Francisco Saúl, por exceder o poder regulamentar em afronto ao dispositivo do parágrafo 2º do artigo 95 da Lei 8.69.52. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Está faltando requerimento aqui. Tem nenhum que você fez. Está aqui. Nenhum. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos, devolvo a condição dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, suspendo os trabalhos por dois minutos. Cadê os requerimentos de moção de aplausos? Agradeço também a presença do deputado Bruno Engle. E antes de encerrar, eu queria, deputado, primeiro, agradecer ao deputado Arnaldo Silva, que, compreendendo o tempo já de tramitação do PLC 32, que, vossa excelência, deputado Arnaldo, pôde perceber aqui que a gente continua fazendo requerimentos com pedido de providência, implorando o comandante herói da Polícia Militar a pagar o direito dos policiais militares e não fracionar o pagamento das diárias, como tem funcionado na prática. O policial militar é requisitado uma DSP, uma Diligência de Segurança Pública. a mais de 50 quilômetros da sua sede. Ele tem o direito a diária. O que acontece na prática, deputado Bruno Engle? Eles pedem ao prefeito local que arrume um lugar qualquer, às vezes, uma escola municipal, uma sala, uma escola estadual, colocam colchões ali, dão, é desse jeito, agora, no tempo atual. Os policiais dormem de qualquer jeito, dão a comida ali, numa determinada, eu diria, pousada, pensão, paga pelo município, e diz para os policiais que eles só têm direito a 0,25. Nós não queremos que os policiais fiquem fazendo a mendicância, porque são servidores concursados, são autoridades que vão cumprir uma missão em nome do Estado, para reforçar o policiamento, seja em qualquer lugar que for. E aí, deputado Bruno, eu quero agradecer primeiro ao presidente da CCJ, que compreendeu a necessidade da grandeza da matéria, pautou a matéria na data de hoje na CCJ, e agradecer, vossa excelência, por ter, de forma muito rápida, também, proferido o parecer, garantindo para a gente acabar com essa possibilidade que ainda existe no próprio Estatuto dos Militares, que o comando poderá pagar a diária à medida que, se não houver um hotel, se não houver uma pousada, que seja arrumada de qualquer forma. Então, nós estamos removendo esse dispositivo do Estatuto e fixando o pagamento a diária. Então, o PLC 32, de 2023, deputado Bruno, ele faz justiça com policiais e bombeiros militares. A gente não vê essas denúncias chegando para o par do bombeiro, que é uma instituição que também tem a mesma lei disciplinando essa matéria. Mas a gente assiste a todo momento denúncias chegando ao nosso gabinete. Então, fica aqui, deputado Bruno, o meu agradecimento pela resposta de vossa excelência deu no parecer que vossa excelência emitiu mais cedo os trabalhos da CCJ. São esses os nossos agradecimentos. Posso encerrar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para...